Lá de outro planeta. Peraí. Então, vamos lá. Agora a prof vai fazer o teste para ver se todos estão me ouvindo e eu ouço a todos, ok? Então, vamos lá. Olá, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Isadora. Boa tarde. Boa tarde, Lavinha. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Laura. Boa tarde. Aqui, eu não sei quem é, está com a janelinha fechada. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde, Tia. Então, agora, fechando os microfones, fechem aí, fechando os microfones, para escutar a prof, tá? Então, hoje, na nossa aula de português, Daniel, senta para assistir a aula agora, tá? Tá bom. Obrigada. Na nossa aula de português, hoje, nós vamos falar sobre conto, que é a primeira parte do livro didático do terceiro brinco. Conto. Conto. Quando a prof fala conto, o que vocês acham que é? O que é um conto? História. Histórias? Contos de fadas. Contos de fadas. Que tipos de histórias que vocês acham que é? Que tem um conto. Tem os contos de fadas, o que mais? Lendas. Lendas. O que mais? Só para começar, não sei nem o que é conto. Não? Então, vai aprender hoje. Então, agora, ó, eu quero que vocês olhem lá no quadro, que eu vou passar aqui um slide contando o que é conto. Então, olha lá. Olha lá. Lá no quadro, ó. O que é conto? Vamos ver aqui, ó. O conto, eixi, peraí. O conto, ele está relacionado a livros, igual vocês falaram, a histórias. Só que tem, para ser um conto, tem que ter algumas características, tá? Tem que ter algumas coisas importantes. Que nós vamos ver agora, ó. Então, conto é um gênero caracterizado por uma narrativa. Quer dizer, é uma história que tem começo, meio e fim. Para que uma narrativa, uma história, seja considerada um conto, alguns elementos são importantes. Porque, senão, qualquer história seria um conto. E não é assim. Para ser um conto, é preciso ter personagem, um narrador, o tempo, que é o momento que acontece a história, espaço, enredo e conflito. Agora, a prof vai contar para vocês o que é cada coisa. O que é cada coisa? Pois não. É, eu tenho uma dúvida para falar com você. Gênero. O que é gênero? Já eu vou falar. Aguenta aí. Olha lá. Eu aprendo tudo o que acontece atrás das histórias? Também. Olha lá. Daí é a interpretação. Que também nós vamos fazer, tá? Então, olha lá. Oi, tia. Oi, bem-vinda. Obrigada. Olha lá. Olá, tia. Olá, Bia. Bem-vinda. Nós estamos falando aqui, meninas, sobre conto, que é um tipo de texto que nós vamos estudar agora, tá? E para ser considerado conto, é preciso que na história tenha personagens. Então, esses personagens podem ser animais ou objetos ou seres imaginários. Pode falar, Rafael. Agora sim que eu sei o que é. Agora que você me lembrou da dúvida que eu tinha. Ok. Então, deixa eu continuar explicando. O narrador que a professora falou que precisa ter no conto é quem conta a história. Então, é a voz de quem conta a história. É o narrador. O tempo, que a professora falou que também é um elemento do conto, é o tempo de duração. É a época que aconteceu a história. Ah, essa história aconteceu há muitos anos atrás. Essa história aconteceu há dois anos, três meses. Tá? Então, é o tempo de duração. Também tem o espaço, que é o local onde os personagens estão. Então, se está numa floresta, se está num castelo, se está num bosque. Tá? Então, é o espaço. E o enredo. O enredo são as sequências das ações. São as coisas que vão acontecendo na história. E também, nós temos o conflito. O conflito é alguma situação que vai acontecer ali na história, que vai precisar ser resolvida. Tá? Porque eu achei que era maluco. Então, olha só. Fecha lá o microfone, Daniel. Isso. Porque senão fica com o ruído muito grande. Olha só. Então, para ser considerado um conto, é preciso ter personagens, o narrador, o tempo de duração da história, o espaço onde os personagens estão situados, onde está acontecendo. É preciso uma sequência de ações desses personagens. E também, de algum momento em que precisa se resolver alguma coisa, que é o conflito. Tá? Alguns exemplos de contos que vocês conhecem. Conhecem esses? Os três porquinhos? Quem conhece, dá ok. Sim, eu conheço. Dá ok pra mim. O conflito, qual é a... Conto? Eu conheço. Tá. O conflito, conto que é o quê? Uma história? É uma história. Ela pode ser curta, pode ser maior, tá? Então, olha lá. Os três porquinhos é o exemplo de um conto. Chapéuzinho vermelho. Todo mundo conhece, né? Sim. É o exemplo de um conto. O Patinho Feio. Sim. Também é o exemplo de um conto. Branca de Neve. Sim. Também é o exemplo de um conto. E aqui eu coloquei o Pinóquio. O Profe. Tá? Que também é o exemplo de um conto. O Profe. Fala. Qual que é a história em cima do Pinóquio? Branca de Neve. Exato. Que tem aqui esse negócio, né? Que um é diferente do outro, né? É, os anões, né? Sim. Então, na chácara do meu, eu vou ter. Ah, é? Os anões? Sim. Tá? Então, vamos lá agora. Vamos ouvir um conto agora? Sim! Então, era uma vez. Aqui sim. Peguem lá a folhinha que está com vocês. Deixa eu fechar aqui e abrir lá a minha folhinha. Que folhinha? Aqui. A Profe. Profe. Essa daqui. Do Patinho Feio. Oi, Júlia. Depois eu falo. Tá. Então, olha só. Aqui, a Profe trouxe uma história do Patinho Feio, mas de uma versão menor, tá? Eu tenho um livro também, que a autora Ruth Rocha escreveu também A História do Patinho Feio. Então, tem várias versões desse conto do Patinho Feio, tá? Fale, Rafael. Quando eu estava ouvindo você falar, do nada, eu fui me chamar o notebook para deixar a folha aqui, porque eu estava escrevendo o meu nome, do nada, saiu um negócio aqui. Ah, não sei. Chama alguém para te ajudar aí. Tá? Então, vamos lá. Ó. A história que a Profe vai contar é Patinho Feio. Então, aqui, ela está resumida. Só que eu vou pedir para agora ninguém interromper. A Rúbia vai falar e vocês vão ficar em silêncio me ouvindo, tá? Fala. É que daqui de casa está um pouquinho claro. Deixa eu apagar a luz aqui. Melhorou? Sim. Tá? Vê se você consegue deixar a minha tela maior. Clica na tela para ver, ó, se fica maior. Que daí fica melhor. Mas vocês podem acompanhar aí na folha de vocês, a história que a Profe vai contar. Patinho Feio. Patinho Feio. Mamãe Pata chocou seus ovos durante muitos dias. Nasceram lindos patinhos. Mas o último filhotinho não era bonito. Os bichos que viviam no quintal comentavam. Que pato mais feio. E o patinho, infeliz, se viu desprezado sempre sozinho. Seus irmãos patinhos também o rejeitavam. Certo dia, resolveu ir embora. O inverno chegou e o patinho, com muito frio, escondeu-se debaixo de um monte de palha de milho. O inverno passou, surgiu a primavera e o patinho saiu a passear. De repente, viu um lago onde nadavam uma família de cisnes. Como são bonitos, pensou o patinho. E se escondeu para não ser visto. Mas um cisne, lindo, ouviu, aproximou-se e disse. Venha viver conosco. Somos sua família. O patinho olhou seu reflexo na água e compreendeu que não era um pato. Descobriu que era um majestoso cisne. Seu coração bateu de alegria. Então, ele se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo lago azul. Então, esta, pessoal, é uma versão da história do patinho feio. Vocês já conheciam esta versão? Não? O Marcos conhecia? Não conheço. E nem conheço a história verdadeira. Então, a história é verdadeira também, não? Não. Em outra aula, eu conto para vocês. A que eu tenho. A Mônica, é desse jeito mesmo que eu sei que é a história. É? Então, vamos identificar aqui aquilo que a Profico falou, dos elementos que tem que ter no conto. Como começa a história? Qual que é a primeira palavra da história? A mamãe pata chocou seus ovos. Mamãe pata chocou seus ovos durante muitos dias. Quem que está contando essa história? É o patinho ou é o narrador? Narrador. 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 Pois não. Quer dizer que o narrador, ele que faz as letras? Ele conta a história. E faz. Quem escreve, quem faz e escreve é o escritor. O narrador conta a história. Tá? Quais são os personagens aqui que a Profi contou, que apareceu? O patinho e a mamãe pata. O patinho e a mamãe pata. Muito bem. Aqui... E os cisnes. E os cisnes. Isso. Aqui dizia que o patinho era feliz ou infeliz? Infeliz. Por que que ele era infeliz? Porque todo mundo achava ele muito feliz. Porque todo mundo falava que o patinho era feio. Exatamente. O tempo todo mundo xingava ele. É. Depresava ele, né? E aí, o que que o patinho resolveu fazer? Saiu daquele lugar. Foi pra outro lugar. Quando chegou o inverno, ele se escondeu no negócio da paz. Depois chegou de novo o verão e ele foi em sua família e disse que ele ia feliz. Exatamente, né? E daí, ele percebeu que ele não era um pato. Por isso que ele era diferente, né? Ele era um cisne. E como terminou essa história? Feliz. 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 Como terminou a história, galera? Feliz. Quem que ficou feliz? Feliz. 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 A mão, porque senão eu não consigo entender. Fala, Matheus. O Pati ficou feliz que ele teve uma família que não é sua vez dele. Exatamente. Então, agora, vamos para a segunda folha. Vamos lá. Para a segunda folha. Eu já estou nela. O Pronto já estou nela. Ela é um dia, todos gostam. Outro final, feliz. Mas, então, como é que a mamãe não se viu? Porque ele não era um pato, na verdade, ele sempre foi um cisne. Mas ele é um pato. É, porque a pata, em uma outra versão de uma história, diz que a pata encontrou o ovo e daí colocou junto com os seus ovos, entendeu? Numa outra versão diz isso. Essa aqui já não fala assim, né? Só fala já do nascimento dele, tá? Então, olha lá. Atividades sobre o conto Patinho Feio. Número um. No conto, o patinho se transformou em um lindo cisne. Leia com atenção e responda. Então, aqui, a professora colocou uma curiosidade realmente dos cisnes, tá? Então, olha lá que a prof vai ler. Os cisnes podem pesar mais de 20 quilos e ter até 1,70m de comprimento. Pessoal, tem que ouvir a prof. Oi, tudo bem, Laura? Fechando os microfones, porque senão a gente não consegue entender a leitura se falar junto com a prof. Tá? Então, vou de novo. Os cisnes podem pesar mais de 20 quilos e ter até 1,70m de comprimento. Eles têm o pescoço longo e o porte elegante. Quando escolhem os parceiros, ficam juntos para o resto da vida. Desculpa. Há registros de cisnes que chegaram aos 100 anos de idade. O ninho dos cisnes fica geralmente perto da água, na terra ou na lama, mas também alguns é feito às vezes em ocos de árvore e até em buracos de pedra. Antes de pôr os ovos, a mamãe cisne arranca penugem da barriga dela e forra o ninho. Os filhotes, mesmo depois de um pouco crescidos, ainda têm a penugem por baixo das penas. É a ave preferida dos contos de fadas. Então, essa aqui é uma curiosidade sobre este animal. Real, de verdade, tá? A história do patinho feio é uma história imaginária. Aqui, o que a professora contou agora é real, é do animal, tá? Do cisne. Agora, nós vamos responder aqui a ficha técnica, ó. Então, coloque lá. Nome do animal real que a professora leu. Como que é o nome? Como que é o nome? Cisne. Cisne. Então, escreva lá. Cisne. Não tem o i, tá? É cisne. Termina com ne. É porque tem gente que fala cisnei e não existe cisnei. É cisne. Ô, Prô. Oi? A gente já fala tanto cisnei que hoje eu acho que eu não vou saber mas fala cisnei só que eu falo tanto. É, mas é cisnei. Termina com ne. É, tem o... Tem o... Não tem isso? Tem o... E você também tem dúvida, é só olhar no texto. Sim. Fala, Matheus. Fala, Rúbia. É, cisnei é uma das aves mais bonitas. Também acho, Rúbia. Por quê? É uma das minhas preferidas. Também acho que ela é linda. Porque ele é muito elegante, né? É. Deixa eu ouvir o Matheus. Eu acho que ela foi muito elegante. Deixa eu ouvir o Matheus lá que está com a mãozinha. Fala, Matheus. Pronto. Tem... Cisnei... A maioria são rosa, mas tem alguma outra cor? Tem branco. Eu já vi branco. E preto. Preto? Aham. Mas, gente. O Matheus não é rosa? Deixa eu escutar o Matheus. Espera aí, só um pouquinho. O bico dele não é preto? O bico também era preto porque eu vi. Eu vi lá no Beto Carreiro. O prôncio. Rosa, gente. Eu já fui no Beto Carreiro. O bico já entrou lá no Beto Carreiro. Deixa eu falar que eu acho que vocês estão confundindo. O que é rosa é o Flamengo. O Flamengo? É... O Cisne... Eu não sei se tem rosa. O Cisne, eu não sei se tem rosa. Tem rosa. O Flamengo, mas não funciona mesmo a forma que não é seu nome diferente. É, eu já vi também esse amigo lá na Cisne. É. Lá tem. Oi. É rosa. É rosa. Eu fui no lado. Foi em todo lugar e não achei tudo. O que é, Rafa? O Cisne. O Cisne. O Cisne? Não? Então, vamos continuar, ó. Nossa, tem gente que tá fazendo muito barulho aí com o microfone ligado. É que tem barulho de outro lado. É. Daí atrapalha. O peso. Quanto que pesa o Cisne aqui no texto? Ele pesa 20 quilos. 20 quilos. Então, escreva aí na frente do peso. Coloca. Outro, sim. Deixa pra eu terminar de falar, gente. Coloca o seu número 20 e escreva aqui. Agora pode falar, Laura. Eu peso o mesmo quilo que o Cisne. É. E nunca aumentei. E a chave. Então, lá. A idade. Quanto tempo aqui chega a viver o Cisne? 100 anos. 100 anos. 100 anos. é. É. Ah. Existe pessoas que vivem mais de 160 anos? Não conheço, Rafa. Nunca ouvi falar também. Mas tem... Só que até vivem mais de 120. É. Eu já ouvi até 120, já ouvi. Mas mais que isso, não. Então, vamos lá. Exercício 2. Agora, aqui no exercício 2, nós vamos fazer da história, do patinho feio. Tá? Não do texto informativo que a profe trouxe. Agora é do conto. De acordo com o conto, responda ao roteiro. Qual era o nome do conto? Patinho feio. Então, escreva lá. Patinho. É o patinho feio ou só o patinho feio. Escreva lá. O patinho feio. Esse é o mais legal. Terminei. Tá. Quem terminou o silêncio, para não atrapalhar o outro. Hoje em dia eu estou escrevendo muito com o N, H e a letra. N, H, A e N, H. Capricho nessas letras, hein? Bem bonitas. Patinho feio. Eu quase fiz o E. Eu fiz o E virando um. Carol, quer para pegar outra botina na hora que deu? Já. Já pode pegar, que amanhã nós vamos usar. Um profundo, eu não vou entregar. Pro, sabe por que não deu para me entregar hoje? O negócio, por causa que minha mãe não foi trabalhar. Tá. Só se ela ia na escola ainda. Tá bom. Mas você está aqui comigo, Pro. Eu busquei. A minha mãe ficou lá ontem. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. De acordo com a história que a prof leu, qual o lugar que aconteceu essa história? A profissão é uma dúvida bem ruim. Na fazenda. Acontece. Ó. O final da história foi no lado, mas aí a história mesmo não aconteceu nem de nada. Olha só. Eu vou ler a parte que fala, ó. Os bichos que viviam no quintal. Onde aconteceu a história? No quintal. No quintal. Então, escreva lá. No quintal. Aí pode ser de um sítio, de uma fazenda, mas não fala. Então, só coloca no quintal. Tá bom. Pronto. No quintal. Nossa, minha mãe. Nossa, minha mãe. Tava sendo uma letra mais bonita. No patineteiro. Nada. Parece uma coisa mais forte. Nunca nem tô apertando lápis. Vai lá. Capricha. Fala, Júlia. Pode falar, Júlia. Quinta. No final é U ou L? L. No final é L. É quinta. No final é U ou L? L. É quinta. E futebol. Tem L no final. Não precisa falar a palavra que tem L no final. Beleza? É como é. Tá, tá. Diminuindo a conversa. Não atrapalha. Daí a amiga não consegue. Posso continuar? Pode. 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 Os personagens da história. Quem eram? O cisne. O patinho feio. O cisne. A pata. E os patinhos. E os patinhos, né? Então coloque os três. A mamãe pata. Os patinhos. E os cisnes. A mamãe pata. E o patinho. E o patinho. E o patinho. Os cisnes e o patinho. E os patinhos. Porque daí tem os irmãozinhos que nasceram os patinhos. Não nasceu só o patinho feio. Nasceram mais patinhos. Então é a mamãe pata. Os patinhos. E os cisnes. Escreve mamãe pata ou só mamãe? Mamãe pata. Daí não vai caber nada. Não cabe? Então só escreve mamãe. Cisnes. Pronto. Terminei. Pronto. 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 Só faz ok quem terminou. Para eu ver. Dá um joinha. Tá. Tá. Matheus. Marcos. Daniel. Ok, tia. Tá. Ana Laura. Lavínia. Laura. Ok. Pronto. Ok, Beatriz. Pronto. Tá mais escrito. Pronto. Então agora vamos para a última perguntinha lá. Como termina a história? Como terminou a história? Abre lá o microfone. O patinho e o seno feliz. Sim, mas olha só. Lá na história, no último parágrafo, diz assim, ó. Seu coração bateu de alegria, então ele se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. Então vocês têm que escrever. Oi. Parágrafo é a linha, né? Parágrafo é os pedacinhos. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Parágrafo. Ó. Então vocês podem escrever lá, ó. Ele, começando lá na primeira folha. Quem quiser olhar lá na folha para copiar, ó. Ele se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. Porque tem que ter linhas, né, prof? É, feliz pelo Lago Azul. E daí aqui, ó, nadando é junto, tá? Tem um espacinho aqui, mas tá errado. É junto. É a palavra junto, não é separada, não. Então escreva lá. Ele se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. É as duas últimas linhas do conto. Olha lá no de vocês que vai ficar legal. É mais fácil vocês copiarem. Ele ficou feliz. Ele se juntou ao cisne e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. É, nadando pelo Lago Azul. Ele se juntou ao cisne e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. Ele não conseguiu ouvir ainda, prof? Ainda não? Eu estou te ouvindo bem. Mas eu não consigo te ouvir. Ó, vou tentar de novo. Ele conseguiu? Eu consegui escrever L. C. Ah, que eu lembro a minha já soubeu. C. Juntou. 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 Aos. Aos. Cisnes. Cisnes. E saiu. Agora. E saiu. Nadando. E saiu nadando. Feliz. Feliz. Pelo Lago. Pelo. Lago. O Lago. Azul. Azul. Ponto final. Ponto final. Não acompanha nada. Só tem o cisne. Do cisne. E. Ponto. Feliz. Pelo. 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 Lago. Azul. Ponto. Pelo. Azul. Isso. Ponto final. Ok, Rafael? Não, prof. Só falta esquecer. Pode fazer a próxima, prof? Calma aí. Ok, Isa. Ok, Lavinia. Terminei, prof. Ok, Laura. Tá, Rafa. Ok, Laura. Ok, eu. Ok, Daniel. Não. Não. Ok, Marcos. Ok, Matheus. Ok, Rúbia. Ok, Ana Laura. Ok, tia. O microfone tava fechado. Ok, Ana Laura. Ok, Beatriz. Sim, tia. Terminei tudo. Terminei. Tá. Deu certo, Beatriz? Ok, então vamos para a última página lá da história do Patinho. Olha lá. Aqui é um reconto da história. Quer dizer que vocês conseguem lembrar da história de novo, mas nós vamos colocar números de acordo com a ordem dos acontecimentos. E depois nós vamos pintar. tá? Tá? Então, olhando as imagens aqui, ó, quais delas vocês acham que é a número 1? Aqui. A pata sentando no ninho. Isso, a pata no ninho. Então, coloque aqui no círculo 1. que é o começo da história, né? Depois nasceram. E daí, onde que é que eu coloco o 2? Do lado. Nos três patinhos. Nos três patinhos, ó. Que nasceram os patinhos. Então, coloque o 2 aqui, ó. Nos três patinhos. Número 2. O número 1 quando ela tá sentada, né? Isso, chocando os ovos. Aí, número 2, que nasceram os patinhos. E o número 3? O patinho nas folhas. É, daí o patinho foi embora, né? Porque ele estava se sentindo triste, infeliz. E ele foi embora. Ficou um inverno. E ele se escondeu nas folhas. Então, coloque lá. O profe. Também é o Disney. O profe. Você tá bugando. O profe. Oi. Eu não consigo ouvir. Você tá voando. De novo? Sim. Tá, então agora todos bem quietinhos pra eu falar pro Pedro. Olha lá, Pedro. Número 1, Pedro, é a que é a mamãe pata no ninho. Chocando os ovos. Múmero 1, eu coloquei. Tá. Número 2 é onde tem os três patinhos, que nasceram os patinhos. E eu já coloquei. Número 3 é aqui o patinho escondidinho aqui, ó. Nas folhas, que era outono. Número 4 é ele. Coloquei. Agora o número 4, qual que é? Os dois patinhos. Os dois patinhos. Não. Aqui, ó. Quando ele já cresceu e não tinha percebido que ele era um cisne. Então, coloque o 4 aqui, ó. Porque aqui ele cresceu. O tempo passou e ele cresceu. Coloque lá. O 4. E 5, o que restou, né? Que daí ele encontrou outro cisnes igual a ele. E ficou muito feliz. Ô, Pronto. Oi. Pode pintar todos agora? Agora. Pode pintar. Todos os desenhos? Todos esses desenhos que eu quero ver. Vai lá. Pinta. Pinta. Só o da terceira folha. Que eu quero ver agora na aula. Só o da terceira? Só. A Laura já pintou. Muito bem, Ana Laura. Agora nós vamos aguardar os amigos aqui. Quem pelo terceiro? Bem bonito. Quero ver muito capricho. Alenquim? Eu podia ser artista. Por que? Agora pintando. Depois conversa. Uau, que louco. Saiu um cisquinho e já apago. Tô pintando. Tô lendo, né? Tô lendo, né? Tô lendo. Oi. Não, não é só o bico do dedo. Fale tranquilo aqui. Tô lendo. Pronto. Oi. Sempre que o aluno falha mais dele, por exemplo, para, tipo agora da Ana Laura, eu acho que, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu saí da aula. Não, não, é alguma coisa ali na internet dela, tá boa. Eu não sei o que tá acontecendo ali com a voz dela. Se ela tá parando, tá clicando e tá cortando. Não sei. Vamos ficar bem quietinhos, vai que ela fala e a gente consegue entender. Eu vou pintar o bico, né? Pronto, eu não vou pintar o cinês, por causa que eu vou pintar o cinês branco. Deixa eu ouvir a Ana Laura, pessoal. Só um pouquinho. Ana, escreve lá para a profe, no chat. Matheus postou algum, no chat. Tia! Oi. Oi. Oi, Ana. É só para pintar... Não, é para pintar toda a folha. Igual a Ana Laura pintou, bem bonito. Não, o Matheus está todo, tem que pintar o cinco. Eu tô no trigo, pertinho. Eu tô no trigo. Ai, já, entendi que você disse, sim, Patheus. Eu tô pintando e guardando as cores. Olha que tá... Agora deixa eu pintar os patos. Os matinhos, eu não vou pintar. Eu jurava que era uma família, mas é só um patinho. Não, é um cisne. Mas não, eu não entendi uma parte da história. Ele é igualzinho a um pato, mas depois ele vira um cisne. Ela era um pato e do nada vira um cisne. Rafa, deixa eu ver se eu consigo entender a Ana. Tá. Eu escrevi aqui para ela no chat. Não, eu não entendi. Eu escrevi aqui para ela no chat. Eu escrevi aqui para ela no chat. Eu escrevi aqui para ela no chat. Ouviu que foi isso? Onde está ele? Eu escrevi aqui para ela no chat. Oi. Olha o meu. Isso Olha, já tá ficando lindo De maravilha assim Eu vou pintar o cisne de rosa Tá bom Ou será que eu pinto de Amarelo Se ele era amarelo Depois eu vou ver Minhas assuntos Já vou Ah, eu tive uma ideia melhor Não é que é apontador? Eu vou apontar Eu vou apontar Tive uma ideia Que não vai ser infalível Tchau, beijos Agora eu te ouvi Beijos Beijos, tchau Beijos, até amanhã Até Amanhã nós vamos usar o livro didático Tá? Tá bom Obrigada por avisar, tia De nada, meu amor Fica com Deus Você também Amém Tchau Amém Tchau Tchau Agora sim De português De português Todas vão estar falando Sobre contos Tá? Daí vocês já sabem O que é o conto Agora Que são histórias Que tem narrador Que tem personagem Né? Que tem o tempo Onde acontece a história O lugar Eu acho que o papai Foi comprar A minha postila Ah, beleza Ah, beleza O prof Oi É Eu sempre achava Que os lectores Eram Tensionais Mas não Era os lectores Faziam Ah, entendi Oi Quando vai sair As notas de vocês A prof Já está começando A colocar Lá no No esponte Tá? Tá Acredito que Para o final Da outra semana A prof Já conseguiu Colocar Mas Vocês vão Perceber Que Vão ter só Notas de trabalho Tá bom? Porque quando A gente voltar Que daí A gente vai fazer A provinha Tá? Fala, Matheus Pronto Que mês Mais ou menos Vai ser A prova Vai depender Da matéria Matheus Hã? Vai depender Da quantidade De pontos De trabalho Mas E que mês? Quando a gente Voltar Para a escola Eu acho Que As aulas Vai acabar No final De setembro Tomara 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 Fala Rúbia Tia Fala um pouquinho Mais baixo Porque Senão Fica A tia Tipo Fala Assim Fala Rúbia Daí Repete Ah Eu acho Que tá com eco Mesmo Tô escutando Um negócio Estranho É Tá Agora só falta Quanto tempo Que tem Dois minutos Dois minutos Não sei se dá Para picar um lago Mais um Dá sim Que é um lagão Então Vai que se dá Só deu Sá Quanto minuto Dois Isso aí Ufa Falta só Um lago E uma grama Agora só Uma grama Quatro Três Dois Um Zero Terminei Terminou? Deixa eu ver Mostra para a prova Muito bem Parabéns Eu já vou fazendo As tarefas Porque tem outras Hoje tem de que? Educação física Portuguesa E geografia Ah é Tem geografia Hoje mesmo Tem mais Uma de português Não tem? Sim Tem né Algumas de ontem Eu não vi De Maria Mas eu vou fazer Eu tenho muito tempo ainda Tem Trisor E o Isso aí Lavínia Oi Oi Eu vou pedir Para mandar uma carta Para você Lá no colégio Tá bom Daí eles me entregam Amém Depois de amanhã Oi Oi Mas não dá Minha Que horas Você fica No colégio De manhã Eu fico Das Dez horas Até Umas Onze e quinze E até A tarde Eu chego Um e quinze Nossa Profe Você tem que Arrumar as coisas Oi Oi O computador Desconectou E eu perdi Um recadinho A prof não deu ainda Vou dar agora Olha lá Os recados Galera Vou fechar aqui Os fones Olha os recados Da prof Amanhã Nós teremos A aula de matemática Daí nós vamos ter Uma folha Que a gente vai fazer Juntos E No livro didático Beleza Amanhã Nesse mesmo horário Quem não terminou De pintar Termina Bem caprichado Para depois A prof Corrigir Fala Matheus Profe Por que você Sempre fala As matérias Para você já se organizar Para o próximo dia A gente não sabe Nem encontrar a folha Não Mas é o próximo É que ela fala Na aula É só olhar O O roteiro É porque daí Vocês já entram No roteiro Que já está tudo Na semana inteira Já está toda postada E aí vocês conseguem É Que É bem curtinho É bem curtinho Oi Rafael Sempre escreve O nome das aulas Para me perguntar É para organizar Tá galera Ó Oi É para se organizar Que a profe fala Pode chegar já Deixa eu dar tchau Tchau Matheus Tchau Tchau galera Até amanhã Tchau Até amanhã Tchau 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 Até amanhã